Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui, vamos reagir a mais um vídeo do canal 4x4 trazendo um resumão do que foi a semana passada né, mancadas atrás de mancada, é o resumo do Barbudinho né é incrível como ele ainda acha que nós estamos em 1900 e bolinhas, as poses e o fotógrafo fazendo o vídeo ou tirando a foto no momento certo para mostrar para os bobós cheira-cheira, essas daí foi o mais grave, fazendo política sobre uma tragédia, é terrível esse pessoal né já deixa aquele likezão se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, ajuda a gente aí, ajuda o nosso canal a crescer você que curte esse tipo de conteúdo, acione também o sino das notificações, porque assim toda vez que a gente postar um vídeo você será notificado na mesma hora Bom, deputado, primeiro que mudança climática é sempre aquela história, mudança climática existe desde que o mundo é mundo ah, porque foi o maior da história, olha, se a gente for olhar ali os níveis da enchente de 1941 com muito menos densidade populacional, muito menos gente morando em área de risco com rios e lagoas, sem o assoreamento que tem hoje você ficou, você teve o que ali, meio metro abaixo, 30 centímetros abaixo então mudança climática, colocar na conta da mudança climática é bem difícil e o Barroso, mais uma vez, com esse papinho de fake news, de mentira, de desinformação que as pessoas sobre a tragédia estão sendo malvadonas e a gente sabe quem está sendo, no fim das contas, malvadão, deputado se não fossem as mudanças climáticas, nós não existiríamos há milhões de anos atrás, a temperatura no planeta era em torno de 10 graus mais alta ou seja, seria inviável para a existência da vida humana então, graças a Deus, as mudanças climáticas agora, quando o Lula fala, vamos falar uma fake news, por exemplo que o Lula falou na frente do Barroso ele disse que não sabia que tinha-se tanto de pessoas negras do Rio Grande do Sul isso por si só já é impressionante afinal de contas, é o terceiro mandato dele quanto presidente do Brasil se no terceiro mandato ele ainda não sabe como que é a composição dos nossos estados então, realmente, talvez ele nunca entendeu nada de Brasil mas ele fala que as pessoas negras ele vem com aquele discurso que é o racismo climático que as pessoas negras, vulneráveis, as minorias são mais suscetíveis às alterações climáticas porque elas estão em áreas de mais risco bom, ele falou uma mentira as regiões próximas aos rios em qualquer cidade, elas são sempre mais caras elas sempre têm um valor maior próximas aos rios, próximos aos lagos você for lá em Brasília, por exemplo, o metro quadrado mais caro que tem é o metro quadrado que está ali em torno do lago em qualquer lugar que você vai próximo aos rios, quanto mais próximo da água mais caro é o metro quadrado inclusive, o setor mais nobre de Porto Alegre que está completamente destruído fica também na beira do rio então, ele fala isso só para dar uma certa só para impulsionar um pouco essa questão de racismo climático que é aquela bandeira que a esquerda hoje levanta que o Lula se sente obrigado a falar também mas ele não faz a menor ideia do que é ele só entende que é algo que a esquerda ou a extrema esquerda agora está pedindo então ele é obrigado a falar dela e essa é a sensação que eu tenho do Barroso o Barroso, ele tem uma mania de falar frases de efeito no sentido de agradar a esquerda sem saber do que ele está falando não podemos esquecer que foi esse iluminado ministro que disse que a Venezuela é uma ditadura da direita conservadora é de embrulhar o estômago ter que falar isso mas o ministro da justiça hoje, o Barroso, disse que a Venezuela é uma ditadura da direita conservadora e é o mesmo que estava aí falando algumas asneiras durante esse comício que ele nem sequer deveria estar lá não há motivo algum para um membro da Suprema Corte estar em um evento como esse que foi um teatro fechado um ambiente controlado onde só estavam ali na plateia sindicatos e assessores dos deputados federais daquela bancada da bancada do Rio Grande do Sul então não era o povo que estava ali foi um ambiente muito bem selecionado fechado, controlado para pessoas que são apaixonadas nessa ideologia perversa que já matou milhões de pessoas ao longo da história do mundo então nós temos a questão do racismo climático sendo usado que é mais o uso na instrumentalização dessa tragédia para empurrar uma narrativa o ministro da Suprema Corte participando sendo que ele não deveria estar participando enquanto isso e falando das fake news agora vamos falar dessa questão uma pesquisadora da USP desmascarou a jornalista da Globo News a Daniela Lima assim como o ministro da Secretaria da Comunicação Paulo Pimenta quando ambos deturparam a pesquisa feita pela USP dizendo sobre a questão de envio de fake news durante o Rio Grande do Sul ela foi nas redes sociais e disse isso é mentira eles estão corrompendo a pesquisa a pesquisa não falou nada disso qual foi a reação que nós tivemos aí? será que foi o nosso STF mandando 24 horas para o Paulo Pimenta se explicar porque ele estava mentindo sobre uma pesquisa ou para a Daniela Lima? não a reação foi o governo pressionar a USP para demitir essa mulher e agora ela está sendo atacada diariamente nas redes sociais está com síndrome de pânico não sai de casa e nós mais conseguimos convencê-la a ir numa audiência pública na Secretaria na Comissão da Comunicação para explicar exatamente o que aconteceu então uma pesquisadora que nem da direita é nem é da direita falou a verdade e agora ela está sendo perseguida passando por problemas de saúde e mais fake news eu vou pegar agora uma matéria da BBC News que fala o seguinte canais oficiais do governo estão superestimando o esforço federal de socorro no socorro ao Rio Grande do Sul mostra uma análise feita pela BBC News Brasil e confirmada por especialistas em contas públicas o que que fala isso daqui? o governo está mentindo no que diz respeito ao valor que ele está enviando e destinando para Rio Grande do Sul o que que o governo fez? o governo da verdade o governo que quer censurar todo mundo que não aceita ser criticado ele está pegando linhas de crédito tanto de bancos públicos quanto de bancos particulares ou seja dinheiro que vai ser emprestado depois ser pago com juros e está divulgando isso nos seus canais como se fosse verbo ou dinheiro que está sendo destinado para o Rio Grande do Sul isso foi facilmente detectado por analistas e pela BBC News e eles falam na avaliação de economistas entrevistados a comunicação da gestão Lula está inflando os valores para não falar mentindo porque talvez o jornalista tenha até medo hoje em dia de falar se está mentindo e ser preso no dia seguinte em dezenas de bilhões de reais o governo está mentindo em dezenas de bilhões de reais no que diz respeito a verba fundos destinados ao Rio Grande do Sul ao considerar que linhas de créditos anunciadas operadas por bancos públicos e privados seriam investimentos do governo federal ou recursos destinados ao Estado então eu te pergunto será que o Barroso vai abrir algum inquérito ou o Alexandre de Moraes vai colocar o Lula ou o Paulo Pimenta no inquérito da fake news porque eles estão mentindo em cima da tragédia que está matando milhares de pessoas e destruindo o Estado do Brasil mentindo para parecer como se fosse um governo maravilhoso que está ajudando o povo eu lembro antes do Lula ser eleito numa das suas falas inesquecíveis ele disse que tinha que agradecer a natureza pela Covid porque graças a Covid o povo está entendendo o quão importante é o Estado e como o Estado deve ser sempre forte pois então eu acho que a mesma coisa está acontecendo agora a única coisa boa a única dessa tragédia que está ceifando vidas e destruindo famílias e milhões de pessoas é que ela está servindo para mostrar o quão perverso a esquerda é no Estado o quão prejudicial é para uma nação para um Estado para o mundo deixar alguém da esquerda novamente chegar na gestão da máquina pública então talvez nós temos que agradecer a Deus por ter deixado que Lula voltasse a ser presidente para que a gente nunca mais cometa esse erro novamente o deputado falou do Barroso que não deveria nem estar lá nesse comício em São Leopoldo e também não deveria ficar dando entrevista a toda hora mas ele deu uma entrevista agora essa semana para o Financial Times e falando da extrema direita e atacando o Elon Musk mais ou menos isso o mais engraçado Lacombe é que o Financial Times divulgou assim numa rara entrevista o Barroso aí claro que virou chacota nas redes sociais uma rara ou que deve ter sido a 18ª entrevista naquele dia que o Pavão Supremo deu agora vamos lá para a sorte deles e a gente tem que sempre lembrar isso porque nós o próprio deputado o Gair fez isso agora e eu faço o tempo todo também e aí vão incluir o Lula no inquérito de fake news vão incluir não sei o que mas a gente tem que dar um passo atrás e voltar aqui a lembrar o seguinte não existe crime de fake news de desinformação crime de opinião não existe não existe isso no Brasil tipificado em lugar algum do código penal da constituição então para a sorte deles porque se houvesse imparcialidade eles estariam condenados a prisão perpétua por tanta mentira mas eu volto a repetir não existe crime de opinião ninguém devia estar em inquérito por fake news ou desinformação ninguém mas eu ia mencionar exatamente isso ele dá uma entrevista ao Financial Times dizendo que existe uma conspiração global fascista da extrema direita algo como o foro de São Paulo do nosso lado e ainda diz não é insinuar não ele diz que o Elon Musk deve fazer parte disso o Elon Musk que a Ana vai saber votou no partido democrata desde sempre é um libertário civil digamos assim ele já colocou um gráfico eu estou no mesmo lugar há 20 anos o partido democrata que foi para a extrema esquerda eu estou no mesmo lugar então ele sempre votou com os democratas agora ele virou líder de conspiração da extrema direita global quer dizer o Barroso espalhando teoria da conspiração para os britânicos olha o nível em que chegou esse sujeito é o cara que dizia perdeu uma né numa mola num convescote dos comunistas da UNE nós derrotamos Bolsonaro isso é confissão de um crime ele é ministro supremo ele não pode falar nós derrotamos como assim nós carapazes já tem lado é juiz que joga que marca pênalti para o outro lado então isso tudo é inadequado mas é alguém que já disse que Cesare Batiste réu assassino confesso era alguém inocente porque ele disse e ele acreditou então o assassino comunista Cesare Batiste inocente para o Barroso e João de Deus aquele que estupra mulheres alguém com poder transcendente é esse cara que quer assumir o ministério da verdade no país e diz que todo mundo é de extrema direita por quê? como diz o Geyer lembrando bem também diz que a ditadura companheira do Lula a ditadura venezuelana socialista é de direita porque tem militares na cúpula de poder olha o nível de DCE desse sujeito é um negócio sofrível para dizer o mínimo então ele espalha fake news ele espalha a teoria da conspiração ele mente que nem sente e é político está lá fazendo convescote junto com o Lula num lugar que não era para ele então a gente só pode concluir uma coisa como todos os leninistas ele acusa os adversários políticos dele diante de um espelho Barroso não passa de um político de extrema esquerda e para fechar essa pauta toda relacionada ao Rio Grande do Sul a tragédia no Rio Grande do Sul a gente vai para o nosso quadro de humor eu mesmo estou falando aqui direto da Praça Paulo Pimenta isso mesmo uma homenagem do povo gaúcho em agradecimento ao nosso ministro pela regulação das redes sociais porque eles sabem que certamente a situação estaria muito complicada se as pessoas tivessem acesso livre às redes haveria muita desinformação e muitas fake news mas graças ao nosso ministro e ao trabalho impecável do governo das forças armadas da Simone Tebet do nosso Supremo Tribunal do Maduro do Kim Jong-un do Ortega por causa de tudo isso o Rio Grande do Sul atravessa toda essa situação em um clima que eu diria assim quase que de festa lembrando que essa sexta-feira no Globo Repórter tem programa especial para falar como Daniela Mercury Pablo Vittar Luciano Huck vieram pessoalmente aqui repassar ao povo gaúcho a doação de vários milhares de milhões feita pela Madonna essa doação é um furo de reportagem aqui do Jornal Nacional mas você pode confirmar essa informação tranquilamente no G1 na Folha na UOL ou também isso serve para calar a boca de quem pensava que a gente não teria liberdade de expressão nas redes você pode confirmar tudo isso nas redes sociais sim porque as páginas da Choquei e do Felipe Neto também divulgaram esta informação que são duas das páginas que estão liberadas aí para o pessoal acessar depois da regulação das redes sociais voltamos com você aí no estúdio Bonner Nossa Deus que me livre para o Rio Grande do Sul só que me faltou Bom Ana mais estamos aqui falando de fake news Barroso acusando todo mundo de mentir essa história da Madonna foi mais uma até o jornalista que divulgou essa informação errei pediu desculpas é o mínimo mas podia ter apurado um pouquinho melhor essa história antes de divulgar Ana Então Lacombe quero aproveitar esse gancho então do jornalismo independente Bom pessoal antes de qualquer coisa né esse vídeo é um humor né que eu cortei ali a introdução até chegar nele para que os canhotos não vá lá falar que é FAC News é um vídeo tirando aí uma onda né caso os caras já tivessem conseguido regularizar regulamentar as redes que é um sonho é um maior sonho do Barbudinho porque se ele conseguir essa regularização ele vai poder mentir do jeito que ele quiser ele vai conseguir manipular todo todos não né a mesma massa ele vai conseguir manipular a mesma massa só que o ruim é que a gente não vai ter a informação como ela é aí a rede esgoto vai teria aí o monopólio novamente da informação eles acham que a era da TV não vai acabar gente já foi não é que vai acabar é que já foi né já era olha o que o celular conseguiu fazer com com o tanto de coisa que existia cara o celular ele conseguiu desmoronar muita coisa mas é muita coisa mesmo né tinha muitas coisas antigamente que você só conseguia fazer em um computador né hoje se você tem um celular bom você consegue fazer essas mesmas coisas em um celular você consegue gravar um vídeo em uma alta qualidade né dependendo do celular dependendo do smartphone aí que for da maçãzinha aí né aí você consegue gravar em alta resolução consegue fazer reportagem consegue fazer muita coisa e isso é afundou aí muito né a questão dos computadores e esses caras eles não entendem e deu pra tv cara deu deu tanto é que esse jornal aí revista oeste a gente tem informação na hora né o Gustavo Gaia mesmo tem o canal dele lá toda vez que ele manda publica a notícia na mesma hora você já vê você não precisa esperar começar o tchanal 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 tchau né pra ver a notícia e ainda ver ela distorcida não você vê na hora a notícia saiu você abre o youtube tá lá milhares de vídeos pra você assistir referente ao que você deve tá procurando ou até mesmo o que você não está procurando né você acaba se sentindo atraído por algum conteúdo diferente então babudinho já era esquece esquece esse papo aí isso aí não vai dar vai ter que mudar a estratégia né fazendo politicagem no mil graus gente eles estão fazendo e achando que ninguém tá vendo fazendo no nível cool né nível hard mesmo mandando fotógrafos preparando o momento certo pro vídeo pra foto né porque teve um vídeo teve um vídeo com a edição um vídeo bem editadinho com a musiquinha de fundo bem né bem e as pessoas ali vulneráveis as pessoas tá vulneráveis ali elas vão pedir ajuda né elas não vão virar a cara nesse momento né de necessidade então no momento de necessidade as pessoas se sujeitam mesmo a coisas que se tivesse uma situação diferente não fariam mas o cara aproveitar disso aí pra pra fazer politicagem é um nível de crueldade isso aí pra mim é um nível de crueldade muito muito grande muito grande rindo debochando assoviano né muita gente não viu né só jornalistas pra conseguir enxergar conseguir pegar esses detalhes aí que eu já tinha visto o vídeo não tinha reparado nos deboches nos risos deles não não tinha mas tinha reparado nas falas né as falas e aquele videozinho da foto lá aquilo ali é sal com a nage né vamos ler algumas coisas aqui bomba espanha convoca embaixador na argentina após declaração de mille mille faz discurso para a multidão na espanha irrita governo de esquerda agora a gente vê isso aqui prefeitura abre o buraco em rua para anunciar asfalto entendi não os últimos momentos do presidente antes da queda do helicóptero a ver ele caiu ixi sinistro hein sinistro deixa eu ver aqui se é se é o que eu estou achando no último domingo a tv estatal iraniana exibiu imagens do presidente e a avião da total e seus pessoa comitiva em voo de helicóptero realizando uma inspeção aérea de uma represa no noroeste do país segundo informações a aeronave que levava a izi e o ministro das relações exteriores encontrou dificuldade ao cruzar uma região montanhosa sob intensa neblina e acabou caindo vixe mas e aí o cara fodou atualmente a equipe de desgates estão em uma corrida contra o tempo para alcançar o local do acidente que é difícil acesso até o momento não foram divulgados ah então não não tem certeza ainda né muita gente desejaria que fosse outra pessoa acredito acredito né mas eu não desejo isso não não é não é o correto né preso por corrupção na lava jato pode ter sido decisivo para indicação da nova presidente da Petrobras caramba isso aqui é um tapa na cara do brasileiro hein é uma porrada na cara do brasileiro parece que eles já sabem o que vão fazer né parece não já sabem o que vão fazer como vão fazer para depois pular do barco e jogar na mão de um outro bolsonaro da vida aí de um de um de um de um de um de um Obrigado.